Graças a Deus, complementa a igreja com a paz do Senhor Poderia sentar-se Sentiu-se bem, porque este não é um outro lugar A casa do nosso Deus Graças a Deus, casa esta Que nunca cansamos de dizer que Jesus mesmo disse Que é casa da oração É casa da resposta, é a casa do diabo Com o Senhor nosso Deus Maravilha, graças a Deus Isaías capítulo 28 Versículo de número 16 Vou ler a última parte do versículo Último Isaías capítulo 28 Versículo 16 Nos pastores agora Depois do almoço Ele disse que não era possível estar Então Nos um cumbio De estar com os irmãos aqui nesta noite Com o corpo de obreiros E assim tendo esta honra De estar falando A palavra de Deus aos santos A gente fala Ah, mas tem pouca gente Irmão, se tivesse um Eu já estaria feliz Eu fico vendo Os mistérios de Deus E vejo O que o Senhor faz Na minha e na sua vida Eu fico olhando Para a minha vida Irmãos E vejo Da onde Jesus me tirou Da onde Jesus me tirou Eu fui Criança, irmãos Criança Eu morava na roça mesmo E eu já contei isso aqui E quando chegava Jete em casa Eu escondia Trancava no quarto E as pessoas Que eram mais saídas Da minha mãe Do meu pai E iam atrás E aí eu sabia Que aqueles que vinham atrás Eu escondia Debaixo da cama Ele não vai me achar Aqui em cima O que você quer dizer Com isso? Você quer dizer Que Deus Ele transforma Em todos os sentidos A nossa vida Aí depois Eu vim para a cidade grande E Jesus começou A trabalhar na minha vida Você sabe onde eu fui Trabalhar Na feira E a pessoa Você tem que gritar E eu não queria gritar Eu tinha vergonha De pessoa Hoje eu entendo Como é que Deus Trabalha Passo a passo Na vida do ser humano Graças a Deus Última frase Diz assim Aquele que crê Não se apresse Amém? Essa palavra Falou fortemente Ao meu coração E a irmã Cantou Indo aqui Os que esperam No Senhor Tenha suas forças Renovadas Esse trabalho De esperar É só Para quem Crê E esse versículo Quando A Raquel Vai lembrar Diz Nós Estava Em Cuiabá E tinha uma cruzada Grande E gente Demais E aí Era um parque De exposição Muito grande Muito vasto E Cuiabá É fresquinho Está 40 graus Na sombra Então Naquela tarde Era uma tarde Mais quente Quente Muita gente Passando mal E o pastor Já estava Pregando Lá Longe Assim A gente Vinha Pregando E ouvia E aí Chegou Os ouvidos Dele Que uma criança Tinha morrido No meio Da multidão E houve Aquele alvoroço Aquele alvoroço E aquele alvoroço De pessoas Ele falou Espera Pode trazer A criança Não precisa Correr Porque se morreu Jesus Ressuscita Não precisa Apavorar Aquele ficou Marcado No meu coração Quem crê Não se aprecia Aleluia Quando Deus Fala Para correr Corre Quando Deus Fala Para andar Anda Quando Ele Fala Para assentar Deus Ele nunca Vai falar Ele só Fala Ele só Ouvi Duas vezes Ele falava Parai Aí a pessoa Para E olha E veja O grande livramento É só para ver O livramento Que Ele manda Parar É o que Ele Manda eu dizer Para você Nessa noite Aqui Só para E vê As promessas De Deus Na sua vida Para E só Vê Aquilo que Deus Tem feito As vezes A gente Para Irmãos E vê Só As lutas As derrotas As dificuldades Vê tudo isso E não Vê o trabalhar De Deus Que é lindo Na nossa vida Então Nessa noite Irmãos Eu quero Trazer Alguns Exemplos Aqui Com a ajuda Do Espírito Santo Para nós Que Que não importa A idade Não importa O cargo Não importa A patente Nós temos Que crer Quem crer Alcance Quem crer Toma posse Fica olhando Deus Fala Abram Ele tinha 75 anos De idade Graças a Deus Com 75 Gênesis 12 Versículo 2 Graças a Deus Gênesis 2 12 2 Afasta 12 Versículo 2 Glória a Deus E vartei Uma grande nação E abençoartei E engrandecerei O teu nome Será tu Uma bênção Versículo 3 E abençoarte E abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Em ti serão Benditas Todas as famílias Da terra Versículo 4 Assim partiu Abrão Como o Senhor Lhe tinha dito E foi com ele E era Abrão Da idade 75 anos Quando saiu de Ará Abrão aí Não tinha filho Irmãos Ele tinha algum Probleminha Né Algumas dificuldades Eu acho que era ele A primeira delas A idade Né A primeira delas A idade Né A segunda Que Sara Era Estéreo Tinha esses dois Grandes problemas De início Né Mas o que é que Deus Falou pra ele Você vai ser pai Você vai ser pai Né E as famílias Da terra Irmãos Quando Deus Muda o nome Para Abraão Abrão quer dizer pai E Abraão Pai de muitos Adeus Agora vem aqui Irmãos Analisa bem E se coloca No lugar de Abrão Aí na ocasião Já velho E a mulher Estéreo Deus diz pra ele Você vai ser pai De uma grande nação Você crê? Você teria essa capacidade? Sinceramente Não teria Mas quem crê Não se apressa Quem crê Toma posse Né E a Bíblia diz Que com Passaram-se Aos 11 anos Né Com 86 anos Sara Falou Não dá pra esperar mais não Vou tomar ajudinha Nessa promessa aí E empreste ali A sua Né Sua serva A carne Né Para que tenha um filho Né E teve o filho Os irmãos conhecem a história Que é Ismael Né Então Não adianta Se Deus falou Que era de Sara É Sara E a Bíblia diz Com 20 Né Com 25 anos A Bíblia não fala Mas com 100 anos Né Abraão Foi pai Aleluia Louvado seja O santo e glorioso O nome do nosso Deus Aleluia Graças a Deus Agora 25 anos Com 100 anos Isaque nasce Né Isaque nasce Então Então Aguardaria 25 anos Uma promessa Teria essa condição Difícil né Irmãos Não é fácil Eu não sei Quanto tempo Né Já passou Que Deus falou Mas Creria Essa palavra Nessa noite É para dizer Continua Acreditando Irmãos Tem promessa Que já se cumpriu Que Deus falou Bem depois Não é E já se cumpriu Mas aquela Lá atrás Ainda Ainda não se cumpriu Mas creia Em uma coisa Se foi Deus Vai Acontecer Aleluia Louvado seja O santo e glorioso O nome do nosso Deus Aleluia Graças a Deus Gênesis Sara Sarai 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 Já ainda era Sarai Tinha muita Fé Entre nós Muito de nós Ou até mesmo Todos nós Não aguentaria Não aguardaria Porque já pensou Abraão Já vai Com 86 anos Já fazia 11 anos Que Deus Havia falado Que ele seria Pai Que ela Seria Mãe E a promessa Não acontecia Louvado seja Deus E ela resolve Fazer este Feito Graças a Deus Aleluia Gênesis 16 16 Versículo 16 Agora E era Abraão Da idade De 86 anos Quando H Teu Ismael Abraão Ou seja 11 anos Se passaram E ela Não aguardou Teve essa ajudinha Só porque os irmãos Tenham Essa Aí quando chega Irmãos Só para fechar aqui Capítulo 21 Versículo 5 Capítulo 21 Versículo 5 E era Abraão Da idade De 100 anos Quando Ele nasceu Isaac O filho Da promessa Do seu filho Ou seja De 75 Para 100 Quantos anos? 25 anos Irmãos Você tem orado Quantos anos Aguardando a promessa Da salvação No seu lar Na sua casa Te aguardo Quantos anos Você já tem orado? Eu não ia Mas creia-se Deus falou Que vai fazer Ele faz Porque ele é Deus Ele não trabalha No meio Da razão Ele não trabalha Da forma Que nós achamos Que ele tem Que fazer Deus Porque ele é Deus Ainda teve aquele episódio Por volta Lá dos 14 anos Deus ainda Pede Isaac É uma prova Terrível Mas quem Creia-nos Eu acredito Que Abraão Ele tinha Esta fé Como Diz O próprio livro De Romanos Diz isso Louvado seja O nome de Jesus Graças a Deus Louvado seja O nome Do nosso Deus Todo poderoso Graças a Deus Livro de Romanos Capítulo 4 Versículo 16 Romanos 4 16 Portanto É pela fé Para que seja Segundo a graça Afim de que A promessa Seja firme A toda a posteridade Não somente A que é Da lei Mas também Que a fé De Abraão O pai Qual é pai De todos nós Versículo 17 Como está escrito Pai De muitas nações Te constituí Perante aquele No qual Glória a Deus Ele fez o que Irmãos A saber Deus O qual Vivifica os mortos E chama as coisas Que não São Como se Eita 18 O qual Em esperança Criu Contra a esperança Eita Jesus Aleluia O qual Em esperança Criu Contra a esperança Que não tinha jeito Na medicina Não tinha como Na razão Humana Não tinha como Mas ele Criu até mesmo Contra a esperança Que seria feito Pai De muitas nações Conforme que Fora dito Assim será Tua descendência Versículo 19 Ele não enfraqueceu Na fé Nem atentou Ao seu próprio corpo Já Como é que estava Como é que estava o corpo De Abraão Pois Era Já de quase 100 anos Nem tão pouco Para o amortecimento Do ventre De E que é isso Com fé Aleluia 20 Ele não duvidou Da promessa De Deus Está vendo Irmãos As pessoas falam Que Abraão Não creu Que Abraão Não sei o que Que Abraão Tem os pregadores Está aí Irmãos Ele não duvidou Da promessa De Deus Por incredulidade In Incredulidade Mas foi Justificado Fortificado Na fé Dando Dando glória a Deus Irmãos Esse glória a Deus Não é só levantar a mão E dizer glória a Deus É pelas atitudes É pelas ações É pelas Por razão de viver O cotidiano A vida dele Glorificava a Deus Versículo 21 E estando certíssimo Irmãos Esse é um super artigo Do verbo Certíssimo É muito mais Do que certo É com certeza Aleluia E estando certíssimo De que o que Ele tinha prometido Também era poderoso Para fazer Se cremos Você consegue Crer nessa noite Que vai acontecer Você está olhando Não tem como Mas receba fé Ao crer Ameloi Agora Eu Essa forma De eu falar Para você Receba fé A fé É Judas Não Judas Carioca Um livro Um livro De Apocalipse Vamos lá Versículo 3 Judas 1 3 Graças a Deus Amados Amados Procurando eu Escrevermos Com toda Diligência Acerca da salvação Tive por necessidade Tive por necessidade É isso Amado 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 Graças a Deus Glória a Deus Amado 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 17 É o 17 De sorte que a fé E ouvir Graças a Deus Então Quando nós Falamos a palavra Quando o pregador Fala a palavra O que que Nasce no seu coração Fé Fé E essa fé Quando aceitamos Jesus como salvador Nós Judas escreveu Que ela foi dada A você Você tem ela Tem Aí tem as classificações De fé Fé pra salvação Fé pra curar Fé de ministério Fé com o dom Fé Tem vários tipos de fé Mas essa fé A fé da salvação A fé pra crer E você tem ela Agora como é que Exercitamos Você que não estava Tá irmão Por isso que está É Lucas Que diz assim Lucas Lucas 17 Onde Jesus fala Senhor Acrescenta-nos A fé Lucas 17 17 17 17 Isso Podem Disse-lhe então Os apóstolos Ao Senhor Acrescenta-nos A fé Quando essa fé é acrescentada Você quer saber Jesus Ele Marcos Capítulo De número 5 Marcos Capítulo De número 5 Jesus, ele, né, ele chega, né, no capítulo de número 4 e versículo 40, né, capítulo 4 e versículo 40, né, Jesus, ele está no meio da tempestade, né, e repreende a tempestade, né, é Marcos do capítulo 4, versículo 35, né, quando ele fala, passemos para o outro lado, né, e aí levanta aquele temporal e Jesus está ali no barco dormindo, né, no versículo 38 diz, né, e ele estava na pulpa dormindo e despertando, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Aí o versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento, e houve grande bonança, né, bem, Mas no versículo 40, né, ele diz, né, porque só estão ainda não deles? Tudo bem, aí, ele, né, atravessa do outro lado, irmãos, né, E vai tendo aquela, né, todo aquele trajeto, ele vai para Gadara, né, e mostra o poder dele de libertar um homem miseravelmente endemoniado, né, Quando ele volta para o lado de cá, ele mostra o seu poder, né, curando aquela, ele vai em direção à casa de Jairo, Eu estou correndo, irmãos, só para que os irmãos entendam que, entre a palavra da promessa e o cumprimento da promessa, Há um tempo, e esse tempo se chamamos de espera, pode ser um ano, pode ser dois anos, mas o que nós não podemos é a fé, né, Fica lá embaixo, a fé tem que ser acrescentada, a fé tem que ser exercitada, e como é que exercita a fé? Com problemas, com dificuldades, o discípulo estava aí no meio do temporal, tá, irmãos, e como é que Jesus levanta e fala, É, vocês estão bem tímidos, hein, porque vocês não têm fé? Levanta, diga ao mar, cala-te, diga ao vento, Né, né, o mar não sei se tem pouca, mas Jesus mandou ele calar, né, irmãos, isso, quieta-te, vento, cala-te, mar, né, Aleluia, você tem essa coragem? Mas Jesus está ensinando a mim e a você, irmãos, acrescentar fé, Hoje eu não sei, mas eu acredito que você teve uma dificuldade tremenda, e você falou assim, não tem jeito, Mas lá dentro de você tem algo dizendo, tem sim, tem, é para vocês exercitar esta fé, irmãos, esta fé, Tem hora, irmãos, que eu, às vezes, tem dias assim, que às vezes eu tenho um convite, né, Para ir falar em algum lugar a palavra de Deus, e lá em casa acontece qualquer coisa, Ou é eu mesmo, tem vez com a Raquel, ou qualquer coisa assim, E ela levanta, né, eu não estou aguentando de dor, eu não estou aguentando de dor, E eu falo, ai, Jesus, já é uma experiência, mas o que é que você quer dizer? Toma a minha casa como exemplo, porque é o exercício da fé, Eu vou levantar e vou procurar de pirona, né, busco pão, analgésico, Nós temos que usar a nossa fé, né, irmãos? É, já é bendito, em nome de Jesus, dou, desapareça, em nome de Jesus, Seja repreendido todo o mal, Irmãos, nós temos, nós somos, uma satalaia de Jesus, E às vezes eu fico olhando assim, eu penso, o diabo, né, o diabo, Irmãos, pega até um parênteses aqui, E uma vez, lá em São Paulo, né, eu era o segundo pastor da igreja, A minha filha começou a passar mal, dentro da igreja, né, E aí a Raquel falou assim, agora, agora, Aí eu falei para o pastor, eu falei, pastor, nós vamos levar na UPA, Que, irmão, no meio do culto, Aí é fé, né, a raça, Ele falou, você vai para onde? Eu falei, pastor, eu vou para a UPA, não está bem, Meu filho, você está no plano de socorro aqui, Você está no plano de socorro, vai, vai sair daqui, para ir para lá, Chega lá, vai dar uma dipirona, Vai dar lá uma coisinha lá, e falar que é virosa, Que não, Jesus cura, Traz ela, e parou, né, cantou lá, e falou, traz, vem aqui, Nós vamos orar agora, e Jesus vai curar, Demos isso, Tem situações, você está entendendo, tem situações que é provocada, Para a fé nossa ser exercitada, E nós vermos o mover de Deus, Ver a ação de Deus em nosso meio, Mas aí é fé, tá, se a sua fé não alcança, vai para o socorro, né, fica lá internado, Fica lá, e desacredita de Jesus, tá, irmão, não, Jesus, Ele cura o Hércio, mas não cura a minha filha, né, Ele cura o outro, mas na minha casa, não, Doe, irmãos, mas é a realidade, Então, são situações que acontecem, irmãos, Para que a minha e a sua fé se exercitarem, Você está passando algum problema? Esse problema, irmão, é para você exercitar a sua fé, O vento bate, é para que a sua fé seja exercitada, A enfermidade bate, é para a sua fé ser exercitada, A porta de emprego se fecha, é para que a sua fé seja exercitada, Irmãos, eu, todas as vezes que a gente fala assim também, Eu saio da igreja, né, já estou até sabendo, Que vai acontecer algo, e eu vou ter que usar aquilo que eu estou falando aqui, tá, Ah, você falou teoricamente, agora na prática, Porque nós temos a teoria, mas a prática é que vai ser a provação, tá, Irmãos, vá lá, né, muita gente fala, Mas na prática é diferente, no meio do vento é diferente, né, irmãos, Aleluia, ô Glória, Quando ali uma palavra que se ouve assim, né, Te desanima, te coloca para baixo, E você fala, meu Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo na igreja, Eu faço isso, faço aquilo, Mas parece que as coisas não estão sendo bem sucedidas, Não, Jesus diz, usa a tua fé, Aleluia, Use a fé, porque a fé faz com que você tenha defesa, A fé faz você ir para frente, A fé faz você levantar a cabeça, Então quem crê não se apressa, Quem crê não se apavora, Quem crê não anda murmurando, Aleluia, Quem crê, irmãos, toma posse da vitória, Graças a Deus, Eu tinha pelo menos uns sete topos para falar, Mas fiquei só no Abraão, O tempo foi embora, né, Tinha Isaac, né, tinha Jacob, né, Tinha as doze tribos de Israel, Mas só pegando um gancho no Isaac, irmãos, Isaac, que é o filho da promessa, Casa, né, espera, né, Para casarmos, né, Muitos anos, Só quarenta, né, E quando casa, Vinte anos esperando, irmãos, A bênção, A mulher estéreo, Agora já pensou comigo, Eu imagino o Isaac todos os dias, Colocando, Senhor, A promessa que o Senhor falou ao meu Pai, Ao meu Pai, A praão, Senhor, Que seria pai de multidão, E a minha esposa estéreo, Irmão, Orar uma noite, Orar uma semana, Orar um ano é uma coisa, Agora orar, Vinte anos, Para o milagre acontecer, Outra, né, Experiência grande, Mas eu estou falando diante de um povo, Que tem, Essa, Experiência também, Que está aguardando, Uma grande promessa, Da parte de Deus, E vai acontecer, Se Jesus falou que vai salvar, Mas ele salva, Se Jesus falou que vai salvar marido, Ele salva, Se Jesus falou que vai libertar filha, Ele liberta, Se Jesus falou que vai abrir, Ele abre, Se Jesus falou, Vai acontecer, Vai, Vai acontecer, Aleluia, Glória, 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 Glória sempre, Eternamente a Jesus, Meu Salvador, Aleluia, Quando Deus fala, Irmãos, Ele tem a honra da sua própria palavra, Deus falou para José, Que ele seria um grande líder, Ele mostrou, Que o sol, A lua, Os feixes, Se dobravam diante dele, Se achou que foi do dia para a noite, Não, Irmão, Anos se passaram, Anos, Anos, Aleluia, Entre a promessa, E até José sentar na cadeira de governador, Aleluia, Foi pelo menos 14 anos, Irmãos, Mas Jesus foi ensinando, Ele do Senhor vai ensinando, É passo a passo, É passo a passo, Aleluia, Porque o que Deus tem para dar, Se Ele der, E você não tiver estrutura para receber, Não é, Não vai dar, Jesus não dá, Se você não tiver estrutura para receber, Aleluia, Aleluia, Louvado seja Deus, Se você não conseguir, Conseguir segurar a carga da promessa, Porque, Irmãos, Todo cargo tem uma carga, Toda promessa também tem, As suas funções, As suas dificuldades, Aleluia, Porque não é todo mundo que consegue brilhar, É, Aqui se tivesse estrela, Irmãos, Né, Porque a única estrela aqui é Jesus, É a respondecente, Mas se tivesse, Tem muitos lugares que tem estrelas, E a estrela, Não vem na escola dominical, Né, Não vem num culto de ensino, Porque é estrela, Gosta de brilhar, Em multidões, Né, Mas você não, Você crê que, A única estrela é Jesus, E essas estrelas, Irmãos, Elas só brilham em lugar grande, Né, Lugar pequeno não brilha, Mas você não, Onde chega Jesus, Reflete em você, E você reflete, Jesus, Amém, Graças a Deus, Deus abençoe, Quartes, Quem crê, Não se apressa, A minha mãe falava, Né, A gente com fome, Né, Criança, E a panela estava, Irmão, A carne cozida, Eu não sei você, Mas cheira, Na panela de pressão, Eu estou, Eu ficava assim, Esperando, E ela, O que foi, Meu irmão, Está com fome, Calma, Que se tirar agora, Está cru, Mas está cheirando, Mas está cru, Quem se apressa, Come cru, A promessa de Deus, Vai chegar, Quentinho, Mas no ponto, Aleluia, Tem pessoas que não esperam na igreja, Não esperam a promessa de Deus, Quantos se apressaram, Aleluia, E pagam preço, Da desobediência, Porque Deus falou, Aguarda, Espera, Eu vou fazer, Mas não precisa se apavorar, Aleluia, Deus não se atrasa, E nem adianta, É no momento dele, É na hora dele, Aleluia, E os que esperam, Isaías 40, 29, Diz que o jovem, Se cansa, E se afadiga, Os mancebos, Se cansa, Mas os que esperam, Aleluia, Versículo 28, Não sabeis, Não ouvis, Que o eterno Deus, O Criador dos confins da terra, Não se cansa, Nem se afadiga, E não há esclareção, No seu entendimento, O que ele faz? Está faltando, Versículo 29, Está faltando alguma coisa, Em você e mim, Dá vigor alcançado, E multiplica as forças, Peraí, Algo que não tem nenhum, Nenhum, E não quanto que é, Um vezes um milhão, Um vezes um milhão, Um milhão, Dois vezes um milhão, Dois milhões, Zero vezes milhão, Não, Mas é, Zero vezes dez milhões, Mas aí então, Deus pega aquele, Que não tem nenhum, E multiplica, Receba a multiplicação, De Deus, Nessa noite, Amém, Versículo 30, Diz assim, Aleluia, E os jovens, Se cansarão, E se fatigarão, E os jovens, Certamente, Mas aí, Aí jovens, E adolescentes, Aí uma classe bem forte, Certamente, Aí a terceira classe, Irmãos, Que idade que é? Os velhos, É os velhos, Vamos ver lá, Trinta e um, Mas os que esperam, Não importa se tem dez, Vinte, Trinta, Quarenta, Cem anos, Mas os que esperam, No Senhor, Renovarão, As suas forças, E subirão, Como asas, Como águias, E correrão, E não se cansarão, Caminharão, E não se fatigarão, Aleluia, Não importa se você tem, Trinta, Quarenta, Ou setenta anos, O que importa, Que se você esperar, Você vai alcançar, Quem espera, No Senhor, Então quando a promessa não chega, Receba renovo nessa noite, Pra poder andar, Pra poder caminhar, Pra poder voar, Porque tem momento, Irmãos, Que você está andando, Tem momento que você corre, Mas tem momento que você está voando, Aleluia, Eu estou quase parando, Mas Jesus me renova, Eu começo a andar novamente, E o renovo de Deus chega, Eu começo a correr, Porque não é assim, Irmãos, Deus não pega o caído assim, E já vai colocando pra cima, Não, Deus quer você não, É passo a passo, Está caído, Jesus, Então a ingerção dele, Ele levanta, Ele levanta, Ele não já sai correndo, Não, Ele sai caminhando, Caminhando, Ele vai caminhando, Ele vem, Ele vem na escola, Vem nos ensinos, Vem nos cultos, Vai fazendo a obra, Vai crendo, Daqui a pouco, Ele vai sendo mais renovado, E vai correndo, Aleluia, Aí Ele vai correndo, Daqui a pouco, Aleluia, Jesus vai ensinando mais Ele, Vai ensinando mais você, E daqui a pouco, Você está voando, Voando, E vendo o problema de cima, Vendo a dificuldade de cima, Aleluia, Você é crendíssimo, Amém, Deus abençoe, Deus abençoe a todos, Deus abençoe, Né, Ter, Paciência, Né, Que é um fruto do Espírito, Que é junta com, Saber esperar, Né, Quem, É Romano 5, 3, Né, Romano 5, 3, Fala isso, Né, É isso, Romano 5, 3, Fica de pé, Por favor, E não somente isso, Mas também, Nós gloriamos nas, O que que a tribulação produz, É isso, É isso, É isso, É isso, É isso, É isso, Se você está passando algum probleminho, Saiba que é para produzir em você, E a paciência produz o que, Versículo 4, Experiência, Né, E o que que a experiência produz? A esperança, Aleluia, Então, Se vermos que tem processo na nossa vida, Entre a promessa de Deus, E o cumprimento dela, Esse processo é esperar, Aleluia, Então, Não fala assim, Tira de mim essa tribulação, Tira de mim, Não adianta, Não vai sairmos, Porque você precisa passar por ela, Nós precisamos passar, Por essa, Você sabe que a tribulação, É a mesma coisa, Colocar um trigo, No original, Coloca um trigo no moinho, E vai moendo, É triturar, Então, Nessa hora, É difícil, Geme, Dói, Mas vai sair do jeito que Deus quer, A tribulação, É a fornalha de Jeová, A tribulação, É as mãos de Deus, Nos montando, Para fazer um vaso melhor, Amém, Amanhã, Irmãos, Daqui a pouco, Cadê aqueles, Povo do monte, Está aí, Onze horas, Irmãos, O pastor convoca, Que os irmãos, Nós encontramos,